Pedro tinha 15 anos quando foi fazer uma entrevista de emprego na agência de um banco. Meu pai sempre deixou bem claro que ele não ia me sustentar. Depois de sucessivas dispensas, ele achou que o tempo dele tinha acabado no futebol. Com o currículo em mãos, a agradável conversa se transformou em proposta. Era muito mais dinheiro que eu já tinha ganhado no futebol. No futebol eu ganhava 50 reais e passe para vir e vir. No fim das contas, a proposta de emprego aconteceu quando Pedro completou 16 anos de idade. Mas esse garoto tinha um outro caminho pela frente. O lugar do Pedro Jeromel não era no banco, mas sim no campo de futebol. Jeromel! 26 de dezembro de 2013. O dia depois do Natal, o Grêmio apresentava o seu mais novo zagueiro. Procurei um jornalista em Mallorca, onde ele estava jogando, para saber como era o Jeromel, quais as suas características, como ele tinha ido. Ele respondeu na hora. Muy malo. Muy malo. Malo de cabeça, malo de balón, malo com los pies. Ele dizia que o Jeromel era muito ruim. Que fazia 14 anos que o Grêmio não ganhava nada. E quando me contrataram, o pessoal começou a falar, por isso que não ganha também. Olha o jogador que ele contrata, olha o nome do cara. Ah, com esse cabelo, ah, branquinho assim, zagueiro. Não, não pode, não sei o quê. A essa altura, a desconfiança já não era mais novidade. Mas antes de falar do Grêmio, a gente volta um pouquinho no tempo. Um amigo do bairro, que também se tornaria um famoso jogador, apareceu para virar esse jogo. E o Elias, que estava no Atlético Mineiro, que jogou na seleção, no Corinthians, a gente cresceu junto, né? No mesmo bairro ali, da Pena Maria também. E aí um dia ele falou assim para mim, Ei, Pedrão, vamos arrumar um teste para você estar no Palmeiras. O nosso é Pedrão. Eu não consegui chamar ele de Jeromel, de Jeromito. E o Jeromel foi lá, fez o teste, no outro dia já assinou o contrato, já terminou a temporada com a gente lá. E aí depois pegou suas coisinhas e foi embora, né? O destino? Futebol português. Depois a Alemanha, onde ele teve o primeiro contato com a braçadeira de capitão. Eu tive o prazer de ser capitão na Alemanha, no Colônia, no time da primeira divisão, na Bundesliga. E eu acho que são poucos brasileiros que têm esse privilégio. E lá eu participava das decisões sobre viagens, sobre alimentação no clube, o café da manhã, sobre a programação. É muito mais responsabilidades do que aqui no Brasil. E é aí que a gente volta para 2013. O dia da coletiva de apresentação no Grêmio. Eu passo o mapa, ajudar para tudo que eu aprendi técnica, taticamente, para pôr em prol do Grêmio. Aos 28 anos, o capítulo mais importante da carreira estava prestes a começar. E quando eu cheguei, o Zé Roberto também não estava jogando. E aí ele sempre era o primeiro a chegar, fazia muito trabalho preventivo. E aí eu fiquei muito junto com ele. Eu falei, bom, se o Zé não está jogando, está treinando pra caramba, eu vou treinar pra caramba. Olha ele aí! E quase oito anos de Grêmio, são mais de 300 jogos e atitudes dignas de um verdadeiro capitão. Realmente, esse é um exemplo de capitão. É uma pessoa que tem uma liderança muito grande no grupo. É um capitão que sempre busca o melhor para o grupo. Aconselha principalmente os mais jovens. E conversa bastante com o treinador, enfim, com a comissão técnica. Como capitão e como pessoa, nota mil. Em junho, festa do campeão da Recopa Gaúcha. Mas na hora de levantar o troféu, Jeromel deu lugar a Zezinho, de 70 anos de idade. O massagista do clube estava há mais de um ano afastado do trabalho por conta da pandemia. Ficou feliz com a homenagem? Muito. Nem vou dormir de noite. Como é que foi aquele momento de erguer a taça ali? O que pensou ali na sua cabeça? Foi um prazer, uma alegria. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu ia levar minha filha na escola. E os pais falavam, meu filho tem três anos, minha filha tinha dois anos, nunca viu o Grêmio ser campeão. É difícil para a gente, eu quero que ele seja gremista, mas não sei o quê. E hoje em dia, depois de seis, sete anos, eu vejo as crianças andando de camisa do Grêmio na rua. Uma festa, uma torcida, uma alegria, um orgulho de ser gremista. Então, assim, resgatar esse prazer, eu acho que isso daí é empagado. Foram sete títulos. Curiosamente, nenhum deles antes de vestir essas cores. Tem uma história engraçada com ele, em 2016, quando eu cheguei no Grêmio, eu reuni o grupo e perguntei se alguém não tinha sido campeão. Aí eu levantei a mão. Foi você, garoto. Então vem comigo, vem comigo que eu vou te ensinar a dar uma volta olímpica. E como nós fomos campeões depois da Copa do Brasil, como ele nunca tinha sido campeão e não sabia para que lado ele. Estava meio na contramão na volta dele. E toda vez que a gente era campeão, ele vinha aqui e fala Vem cá, vem cá, você está indo para o lugar errado. Você está na contramão. É para esse lado aqui, ó. Você mexe o saco. Mas nenhum símbolo representa tanto a última geração vencedora do clube quanto essa faixa. Guardada cuidadosamente no Museu do Grêmio. Ela estava no braço esquerdo do capitão quando a taça da Libertadores foi levantada em 2017. Ah, eu sempre tive muito prazer em vestir a braçadeira de capitão do Grêmio. Há mais de cinco anos aí que eu venho alternando ela com o Maicon e antes era o Rodolfo. E a gente sempre teve uma parceria muito grande. E a gente, até hoje, a gente sempre que levanta a taça, a gente levanta a taça em conjunto porque ele é fundamental para todo o sucesso que o Grêmio teve ao longo desses anos. O nome do clube gravado na história e no troféu de campeão é o lembrete do tamanho da responsabilidade. Seja na hora de comemorar os títulos, seja para lidar com a pressão das derrotas. Ganhar e perder, a gente ganha muito, perde muito, isso faz parte. Mas como uma pessoa íntegra, uma pessoa de um caráter íntegro. Eu acho que isso daí eu estou conseguindo ao longo desses anos todos mostrar e está sendo a prova cada semana aí. Duas vezes por semana, né? Então eu acho que é assim que eu gostaria de ser lembrado. O Jeromel de que a torcida certamente se lembra pode ser peça fundamental para o maior desafio do Grêmio nos últimos anos e pedir o rebaixamento do clube para a Série B. E justamente quando as lesões também têm sido adversárias. O zagueiro ficou fora de mais da metade dos jogos dessa temporada. Há um mês se recuperando de uma fratura no pé direito, Jeromel está na fase final de recuperação. Enquanto não volta aos gramados, tenta ajudar passando experiência aos mais novos. Porque aqui no Grêmio é muito simples. Eles não esperam, a torcida não espera que você seja o Ronaldinho e que tenha mais técnico do que todo mundo. Eles esperam que você se entregue, que corra e compita mais do que todo mundo. Eu acho que esse papel de liderança, de você ir dando esse exemplo e as pessoas ir assimilando, isso é uma coisa maravilhosa, é fenomenal. Um candidato a bancário que acabou levantando a taça da Libertadores. Um jogador muito malo que se transformou em Jeromito. Um especialista em reviravoltas e é tudo que o Grêmio está precisando. O Grêmio está precisando.